Eu separei os 50 mobs mais poderosos de todos os addons do Minecraft Bedrock e criei um campeonato em cima disso. Hoje, finalmente, vamos definir qual é o mob mais poderoso de todo o Minecraft Bedrock. Esse campeonato vai ser dividido da seguinte forma. Teremos 12 grupos ao todo. Cada grupo possui 4 mobs diferentes que vão batalhar entre si. Quem for vencendo essas batalhas vai passando para o próximo nível. Enquanto quem for perdendo vai dando adeus ao campeonato. Sem enrolação, bora lá para o primeiro grupo e para a primeira batalha. E o primeiro grupo que a gente vai estar batalhando será do Tankillager, Cyclope, Morbide Haverst e Nether Boss. E a primeira batalha desse grupo 1 será Tankillager contra Cyclope. E aí, Albao, cara? Como é que se tá, mano? Cara, eu tô ótimo e hoje é o dia, hein, Béu? Nossa, vai ser insano, cara, vai ser insano. Hoje é o dia, mano. Quem vai ser o primeiro grupo que vai lutar? Vamos lá, Béu. Primeiro grupo vai ser o 1. E vamos ter aí o poderoso Tankillager. Você lembra desse trem aqui? Caraca, eu lembro, eu lembro, eu lembro. O desafio dele vai ser simplesmente o poderoso Cyclope, Béu. E sem enrolação, bora iniciar a primeira batalha do campeonato. Nossa, já faça suas apostas. Béu, quem você acha que vai ganhar? Caraca, eu lembro, não sei, mano, os dois tem um porretão. Pô, é verdade, os dois tem empurrante, cara. É, mas tem um porretão, mano. Pô, eu acho que o Cyclope é mais forte, hein, Béu? O Cyclope é mais forte? Eu acho. Fica no F1, hein, Béu? Sem dar spoiler pro pessoal, hein, cara. Pelo amor de Deus. Ah, tá, tá, tá. Eu não tava no F1. Nossa, o que é isso? Eu já tive noção. Mano, ele tá atirando no ar e tá dando dano. Como que isso é possível? Que isso, velho? Não, não é possível. Gente, o Tankill. Ah, eu sei, eu acho que... Será que vai dar o quê? O Cyclope? O Cyclope mais... Nossa, o que foi isso? What the fuck? Tankillager nem perdeu vida, cara. O que? Meu Deus, mentira, velho. É, pessoal. Que bicho forte, mano. O Cyclope não é igual do Java e ele já foi humilhado aqui pelo Tankillager. Então, Cyclope já dá adeus ao campeonato e Tankillager, vamos pra próxima fase, garoto. Próxima batalha será do Nether Boss contra Temurbide Havers. Essa aqui vai pegar fogo, velho. Você lembra desse? Esse eu lembro, esse aqui é conhecido, mano. Caraca, velho. Bom, pessoal, vamos lá. Já faça suas apostas aí. Temurbide ou Nether Boss e sem enrolação. E comece. Meu Deus do céu. O Nether Boss, sua jumenta. Que isso? O Morbide Havers teve pra... Vai começar. Nossa, começou. Meu amigo. Meu Deus. Gente, é muita porradaria. Velho, não dá pra ser quem tá vencendo, mano. Eu não sei se ele é igual do Java, que ele é tão forte, mas me falaram que ele é muito forte no Bedrock, cara. Então, assim, no limite, velho. Tem no limite isso daqui. O Morbide é muito forte no Bedrock também? Eles falam que é, mas eu nunca vi, mano. Mas o Nether Boss é muito forte, ele tem muita vida, cara. Caraca, não dá pra ver, eu não tô com o afirmativo, mano. Eu também não. Cara, olha isso aqui. Olha isso, velho. Ninguém morre, mano. Tá, mas eu acho que vai dar... Eu tô torcendo pro Morbide, né? E você, ó. Ah, eu acho que o Nether Boss ganha, cara. Eu não sei. Tô sentindo um cheiro de... Eita, preola! O que é isso? É, agora é... Misericórdia estourou. Alguma coisa estourou, né? Caraca. Alguém lançou a TNPI, velho. De novo? Caraca, velho. Quem tá explodindo, velho? Não é possível. Eu acho que é o outro que tá pegando fogo, mano. Será que é o Nether Boss? Eita, Morbide. E olha a vida dele, velho. Putz grila. Deixa eu ver. Meu Deus, foi no limite, velho. Mano, essa foi a batalha mais balanceada até agora, velho. E agora vamos pra final do Grupo 1. Tankillager versus Morbide Haverst. Agora vai pegar fuego. Agora é a final, né, mano? Do Grupo 1. E bora lá, Bel. Quem que você vota? Morbide ou Tankillager, velho? Vamos ver. Eu vou votar no Tankillager. Vai. Ah, eu vou no Morbide, cara. Ele é muito poderoso, né, mano? Quero ver, mano. Vamos lá, cara. Morbide contra Tankillager. E começou. Meu Deus. Meu amigo, ó. Eita, velho. Será que... Meu Deus. Ó o Tankillager com o marretão dele, velho. Caraca, velho. Não é possível que o Tankillager é tão poderoso, né? Pra ganhar do Morbide Haverst, né, velho? Eu não sei, mano. Eu acho que ele pode ser poderoso pra eu não ser, né? Vamos ver. Caraca, da knockback, velho. Foi bater lá atrasão. É, cara, não. Se ele ganhou do Nether Boss, cara, que eu achei que ia vencer o campeonato, saca? Ah, imagina o Tankillager, mano. Eu quero ver, mano. Ai, meu Deus. Ó o tamanho do bicho, velho. Ó o tamanho do Morbide. É, velho. O Morbide parece que ele tá com o Corcunda, né? Olha as costas dele, velho. Putz vida, velho. Tá com o Corcunda. O Corcunda de Nether Dammies. É, o cara não estica as costas. Olha como ele fica, ó. Viu? Né, velho? Olha essa batalha infinita aí, velho. Velho, tá acirrado, hein, mano. Caraca, velho. Nossa, eu tô muito rollback, velho. Ou o Tankillager é muito Tank. Não faz sentido, né? O Morbide não faz sentido. O Morbide dá muito... Ou os dois são muito Tank, tá ligado? É, pode ser também, velho. Caraca, o Tankillager não morre! É Tankudo, velho. Vai. E o Morbide também não, velho. O ossinho aí tá forte, cara. Aham. Olha como ele vai com as garrinhas, ó. Ah, você me deu um tapa. Sai voando, velho. Ele dá knockback, velho. É muito grande o knockback dele. Caraca, velho. Ó, pessoal, voltamos aqui. Cara, essa batalha tá muito infinita, mas o Morbide, gente, descobriu que ele explode. Ele atira essas flechas. Ele explode, mano. Nossa, é flecha pra todo lado, mano. Será que ele tá morrendo, Bel? Ele tá atirando um monte de flecha? Nossa! Bel. Deu, deu o Morbide, velho. Meu Tankillager perdeu, ó. Deu o Morbide a vida dele. Gente, ele ficou com pouca vida também, cara. É, ele ficou com uma batalha bem controlada, mano. Você é louco, velho. Então, pessoal, o vencedor do grupo 1 é o Morbide. E ele tá nas oitavas de final já, hein, cara. Morbide? Poderoso, hein, fi? Só tem que arrumar essa coluna. É, né, velho? Tô tortão, velho. Vamos agora para o grupo 2. Temos Leonopteryx, Torreta Dragão, Terramorph Queen e Souless Knight. A primeira batalha do grupo será a do Leonopteryx contra Torreta Dragão. Ó, você tá pronto, fi? Esse daqui, ó, é a Torreta Dragão, fi. Caraca, velho, que loucura é essa, mano? É um canhão, mano. É uma torreta e um dragão, né, mano? Me dá hora, né, velho? Não, é um canhão que não tem nada a ver com torre, ó. Ah, mas você vai ver porque Torreta. Pessoal contra Leonopteryx. Vamos ver, cara. Jesus Cristo, mano. E os dois dragão, velho. Olha para isso. Meu Deus. Agora tem que ver se eles vão querer se bater, né, de preferência. Eles querem. Não, né? Vamos ver. Ó, começou. Vamos ser na torrada, mano. Nossa, essa torreta é porque é uma torreta. Fica parada aquele trem, velho. Né, mano? Caraca, velho. O que você aposta, Bel? Ah, mano, vou apostar no Dragão Zou Vermelho, cara. É, eu também, cara. Dragão Zou Vermelho não tem como, né? Muito grande. Só que essa torreta parece uma mula. Nossa, ela ataca dando soco, velho. Não atira? Pelo menos, ela não atira, mano. Olha que as perninhas dela aqui atrás, velho. Então, velho, é isso aqui. Ih, pessoal. Olha isso. Tá dando certo. Não, ela não quer atirar, não, velho. Ela não atira, não, velho. Ela atirava bapho do Dragão, velho. Aí, era? Que loucura. Pessoal, se esse Dragão perder essa torreta, eu vou embora, velho. Não, não, não. Não é possível isso, não. Ela tá atirando o quê? Eu não tô vendo o que ela tá atirando, mano. Ela tá atirando o vento. Só se for, velho, ó. Dragão nem toma... Ah, tô tomando agora. Agora sim. Caraca, velho. Olha isso aí. Gente, a torreta parece que não morre, mano. Olha a vida que ela tem. Deixa eu ver. Caraca, velho. É a torreta Dragão, minha gente. Gente, a torreta Dragão vai ganhar de um dragão. Não é possível isso, não, velho. Não, não, não. Será, mano? Até rimei, cara. Até rimei. Torreta Dragão vai ganhar de um dragão. Poxa, e essa torreta infinita, meu? O que é isso? O quê? Você achava que ela era sempre mais fraca? Lógico. Olha o tamanzinho dela, velho. Nem é um boss. Não, mano. Nem aparece a filha dela em cima da película. Não, ela não é um boss. E tá resistindo tanto, assim. É, a torreta Dragão é tancuda. Demais, velho. Cara, o dragão vai perder. Ai, meu Deus do céu, velho. Cara, Bel, vamos ver quanto o dragão ficou? Eu tô curioso. Mano, posso falar? Mano, olha isso, cara. Ele quase morreu. Ficou na metade. Abaixo da metade, mano. Bastante coisa ainda, mano. É, gente, essa torreta Dragão era poderosa, hein? Mas Leonopteryx, ele passa pra próxima fase. E a torreta, pessoal, ela vai dando adeus aí o campeonato. A próxima batalha do grupo 2 será Terramorph Queen contra Soules Knight. Pessoal, temos agora Cavaleiro Sem Alma, cara. Hum, mamamia. Que bicho, nossa, que mod bem feito, mano. É pra isso? Isso é muito legal. Contra aqui, pessoal. Terramorph Queen. Vamos ver, Bel. Meu Deus. Caraca, eu vou ver isso, velho. Mano, eu vou postar. Eu gostei do dragãozão. O dragãozão? Eu vou no Solsk Knight, mano. Ele parece ser muito poderoso. Quer dizer, ele é muito poderoso. Caraca, velho. Ele é uma batalha frenética, mano. É pra isso? Caraca, velho. É duro que ele faz muito barulho, velho. Que que é isso? Faz, velho. Você é louco, mano. Tá muito mal. O que? Meu dragão perdeu. Já? Ou ele... Ah, ele perdeu um pouquinho de vida, mas não chegou nem na segunda fase, velho. Tadinho, Bel. Vai machucar ele, cara. Tá bom, pessoal. Terramorph Queen aí, eliminada. E o Soules passa pra próxima fase. O final agora do grupo 2, pessoal, será de Leonoporterix contra Soules Knight. Bel, quem você aposta? Dragãozão ou Knight? Eu vou apostar no Dragãozão. Então, vamos lá, cara. Eu vou no Knight ainda, cara. Essa aqui vai ser insana, velho. Vamos ver. Meu Deus. Ou essa é batalha de cavaleiro contra dragão, né, mano? Então, né, velho. Caracolense, velho. Será que ele acerta o dragão de preferência, velho? Vai ele acerta essa? Acerta, acerta. E deve dar muito dano, tá? Isso aí. Ou deve dar. Olha isso, ele encantou a espada, Bel. O quê? Encantou a espada? Como assim, velho? Caraca! Que loucura, mano. Caraca, velho. Esse guerreiro é louco, mano. Mano, esses sonhos que Knight é isso. Pessoal, já vamos fazendo as apostas aí, hein? Quero ver quem vai acertar nos comentários, velho. Caraca, mano. Que loucura, velho. Olha isso, velho. Vai, dragãozão. Vai, dragãozão. Bom, se esse dragãozão pode perder de uma torreta, cara. É, não quero saber pra esse daí, mano. É muito alto o barulho, né? É muito alto. Imagina enfrentar esse bicho no survival, cara. Meu Deus, é que eu nem sabia, mano. Ai, ai, ai. Oh, mas esse dragão não tá se rendendo, não, hein? Oxa. É. Caraca, olha, ele mudou de cor. Ele tá colorido, tá RGB, mano. Será que ele entrou na segunda fase, pessoal? Nossa, ele tá com o planeta. Caraca, velho. Que segunda fase, mano. Que loucura. Caraca, velho. Mano. O cara ficou RGB do nada. Mano, ele tá muito mais forte, gente. Olha isso. É purpurina. Mas ele não consegue atingir o dragão direito, mano. Ah, é verdade, hein? Ué, acertou. Olha, agora tinha o... Caraca, velho. Caraca, velho. Esse dragão é forte também, hein? Esse dragão é fortinho, mano. Olha isso, ele não morre. Será que tem terceira fase, ó? Ah, eu não sei. Eu acho que é salto do outro, hein? Pô, mas esse dragão não morre mesmo, cara. Ele é uma máquina de não morrer. Uma máquina de não morrer. É, você viu, cara? Que que é isso? Mas pra torreta ele quase perde, né? Não, eu não acredito, cara. Que devagarzinho o cavaleiro vai perder... Ih, quase perdeu a torreta, velho. Não sei. Vamos ver, cara. Vamos ver. Meu Deus. O cavaleiro erra tudo também, mano. É, o cavaleiro parece... Olha, zumenta, né, velho? Ó. Nossa, cercou ele. Cercou o cavaleiro. Meu Deus. Caraca, o dragão não morre, velho. O dragão não é forte, velho. Velho. O quê? Ele caiu. Ele caiu. Velho. Ele perdeu. O cavaleiro foi derrotado e o dragão ficou com conta de vida? Metade. Velho, ele quase perdeu pra torreta. E destruiu um cavaleiro, mano. Como? Não sei. Olha nas minhas costas, ó. Mas é. Ó que espadão, enfim. Mas bom, pessoal. Leonopoterix, ele vai então pras oitavas e ele vai ter como desafio aí, lá pro meio do vídeo, provavelmente, o Murby de Hevers. Então, bora pro próximo grupo. Próximo grupo aqui será o grupo 3. Dentro dele temos Scarlet Empress, Nugasar, Boss Ether e Ice e Warrior. Nossa primeira batalha será da Scarlet Empress contra Nusagar. E, Bel, você está vendo esse bichão aqui, Bel? O Nusagar. Caraca, esse bicho. Olha, ele é doido, filho. Ele é doido. E? Ele vai ser contra quem? Olha quem vai enfrentar ele. A doce e amada Scarlet. Olha, ela teleporta também, ó. Teleporta. E, bom, Bel, sem enrolação, eu vou votar na Scarlet. E você, Bel? Não, ela está aparecendo. Ah, não. Quem que você vota, Bel? Eu voto na menina, na menina. Na menina também? Vixe, a gente comenta aí quem vocês vão votar. É, se ela conseguir chegar nesse cabeçudo, né, velho? Eles não se batem, não. Nossa, velho, é muito lenta. Vai, Scarlet, sua jumenta. Olha isso, não consegue. Olha, você, sério. Aê. Um tapa também, só. É isso, não. Caraca, ela é muito lenta, ó. Por quê, mano? Pelo amor de Deus, Scarlet. Bate nele, querida. Será que o Lusagá aplica lentidão? Pode ser também. Ó, vamos lá, vamos puxar eles aqui. Ela entrou na segunda fase, Bel. Putz grila. Tem segunda fase? Ela tem, Bel, ela entrou. Aí ele voou com os piru voador, velho. Putz grila. Piru voador? Eu não sei o que é isso aqui, para falar a verdade. Deixa eu puxar ele. Eu também não sei. Caraca, velho. Não dá, ele teleporta. Ele é muito esperto, velho. É por isso. Olha isso, o minion dela está atacando ele. Nossa, todo mundo. Aê, finalmente, mano. Morreram. Ele matou todo mundo. Ó, Scarlet, querida. Gente, a Scarlet é uma jumenta. Assim, ela é minha movinha, mano. Ela não faz nada, cara. Está fazendo o que? O jutsu, velho? Olha isso aqui. Então, né, velho. Olha aí, ó. What the fuck? Nossa, ela entrou na terceira fase, Bel. Meu Deus, tem terceira fase? Ela tem. Meu Deus do céu. Calma, velho. Meu Deus, aquela criatura fofinha ficou feia. O cão, Bel. Ela ficou muito feia. Nossa, ela virou o cão, velho. Ela não consegue bater no mundo de essa gai, não. Ela não consegue maceta ele, velho. Nossa, o que é isso? Um monte de dinossauro, velho. Nossa, ela está macetando agora. Aí, finalmente bateu. Agora vai. Caraca, velho. Ele saiu da arena, velho. Caramba. Esses minions dela aí não servem para nada, né, mano? São os completos cones, né, velho. Putz grila, mano. Nossa, olha isso, velho. É o Siren Head. É o Siren Head? Não é essa, né, o cabeçudo, ó. Ela simplesmente não faz nada direito, mano. Bel. Cadê o Lusagá, Bel? O Lusagá? Cadê o Lusagá? O Lusagá foi eliminado. E a Scarlet teve que usar a fase 3, né? Mas ela conseguiu vencer e eliminou ele, pessoal. Então, o Scarlet Emperor passa para a próxima fase. E o Lusagá é eliminado do campeonato. Nossa próxima batalha será do Bozeter contra Ice Warrior. Bel, esse daqui, Bel, é o Ice Warrior, velho. Uou, esse é bonito. Esse é um super guerreiro, velho. Que guerreiro lindo. E o desafio dele vai ser o Bozeter, Bel, que é esse daqui. Opa. Jesus. Caraca, o que é isso aí? É o Bozeter, Bel. Oxi, velho. Olha, o guerreiro é meio cocunda, olha pra isso. É, ele é meio corcundia também, né? Isso aí ficou gostado o dia inteiro. Que isso? Nossa, o Bozeter vai tomar um pau, velho. O Bozeter não consegue fazer nada, mano. Olha aí, eita preula. Caraca, velho, que guerreiro louco, mano. Esse guerreiro é muito da hora. Só que eu não sei se ele é tão forte, mano. Olha. É, ele erra tudo, o Té não acerta nada. E o Bozeter foge. Tá correndo, tá ligado? Eita preula. Ué. Ele, segunda fase do Bozeter. É a segunda fase. Nossa. Mano, o que aconteceu com aquele bichinho pequeno? Ele virou esse cão aí, velho. Olha isso aí. Meu Deus, velho. Nossa, que da hora. E dá efeito de levitação, velho. Caraca, ele é um peixe. Parece uma tilápia. O guerreiro tá voando. Parece uma tilápia. Olha isso aqui, parece uma tilápia, velho. Parece uma carpa, mano. Uma carpa, é verdade. É, não é tilápia, é... É igual os bichos, velho. Né, mano? Ah, e o chifrinho dele, velho? Olha isso aqui. Parece uma antena. Parece uma antena. Pra ver se pega esse trem. Olha isso aqui, velho. Misericórdia, mano. É pra ver se chega a sinal, mano. Né? E as outras mulas aqui, olhando a bunda dele, né? Olha isso aqui. Meu Deus. Poxa, mas esse Ice Warrior tá durando, hein? Caraca. É, mano. Caraca. Quem que você tá torcendo, Bel? Eu não perguntei, né? Eu tô torcendo pra carpa. Eu vou pro Ice Warrior, então, velho. Eu sou do cópia. Pra pro Ice Warrior? Eu vou. Eu quero que ele ganhe, cara. Ele é muito da hora. É muito da hora mesmo, velho. Só que se não me engano, Bel, a carpa tem fase 3 ainda, velho. Putz. E agora? Putz, grila. Nossa, ela vira um dragão, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que tá acontecendo? Zé, o que aconteceu? Gente. Ela comeu o Ice Warrior, velho. Ficou com vida quase cheia, mano. Como aquele bichinho virou isso? É, mano. Então, é, pessoal. Ice Warrior já foi eliminado. E a carpa bagre passa pra próxima fase. E a nossa final do grupo 3 será Scarlet Empress contra Bozeter. E, Bel, já pode fazer suas apostas aí, Bel. Scarlet ou Bozeta? Nossa. Os 3 tem... Eu vou na... Eu vou na bonitinha, vai, de novo. Bonitinha, Bel? Ela vira o cão, você sabe, né? Mas tudo bem. Mas eu gosto dessa forma dela. Essa forma, por enquanto, é bonita. Ah, essa aí é bonitinha. Beleza, Bel. Mas, ó, pessoal. Eu acho que a Scarlet ganha também, viu, cara? Ela é minha grande aposta aí pra vencer esse campeonato, velho. Nossa, já virou o cão. Nossa, já foi pra segunda fase. Caraca. Ih, ela vai ficar voante, né? Nossa, é verdade, mano. Putz, grila. Mas não acerta ele também, parece uma jumenta. Né, mano? Olha isso aqui. Aí, Bel, ela se apaixonou por você. Agora ela me ataca ele, tá vendo? Então. Então, acontece, né? Se ela ficar dessa forma bonitinha aí, tudo bem. Ih, já vai virar o cão, Bel. Já tá começando a ter uns trecos estranhos aqui, ó. Ai, meu Deus. É, Bel? Ela não consegue bater, mano. Mano, ela realmente não consegue. Ela fica, ela tá te olhando, Bel. Para, Bel. Olha aí, ela tá te olhando. Ela tá olhando pra você, filho. Pra mim, não. Eita, priano, e agora? Virou o bicho feio. Virou o cão, Bel. Putz, grila. Virou o cão. Nossa senhora. Ela não consegue bater, mano. Os bichos dela também não batem. Mas, os bichos dela são inúteis, tá ligado? Olha isso. Aham. Ela não consegue bater nele, velho. Parece que ela não foca. Bel, o bichão virou a terceira fase. Nossa, agora, Bel. Caraca. Caraca. Não acredito que esses caras vão ganhar, velho. Mano, quem vai ganhar isso aqui agora, hein? Agora ela tá batendo, agora ela tá batendo. Nossa. Nossa, ó. Essa garota é muito roubada, mano. Mano, o bichão da terceira fase nem conseguiu clicar, velho. O que foi isso? Então, Scarlet Ampers aí vai para as oitavas de finais pelo grupo 3 e Bozeter dá adeus ao campeonato. Partiu agora, pessoal, para o grupo 4. Nesse grupo, temos Ignis, Trick, Dungeon Hunter e Doom Shroom. A primeira batalha dele será do Ignis contra o Trick. E, Bel, olha quem está aqui. Caraca, velho. Olha o Ignis, mano. É ele, cara. Olha o Ignis do Java, né, velho? É o Ignis do Java, só que, mano, ele é o cocô. Você vai ver, você vai entender o porquê, tá, Bel? Quero ver, mano. Começou até a música dele, nem dá para ouvir, só chega perto dele, mas enfim. Então, o Trick, Bel, quem você aposta? Ignis ou Trick? O quê? Ah, eu vou no Ignis. Eu vou no Trick, mano. Por que eu conheço o Trick? Ele parece um palhaço, mano. Não gosto de palhaço. Mano, o Trick é poderoso, velho. Só isso que eu tenho a dizer. E o Ignis, o Ignis, querido. Au! Não, velho. Ué. Nossa, começou. Aê. Nossa senhora. Meu Deus do céu, gente. Caraca, o que é isso, velho? O Wiggs é meio bugado. Nossa, matou a primeira fase do Trick. Ou por que esse bicho ficou tão gigante, doido? É o Trick, cara. Meu Deus, olha o tamanho disso, velho. Nossa, o Wiggs entrou na segunda fase, velho. Mas já? Meu Deus do céu, ele nem consegue bater direito, mano. Olha isso, Bel. Caraca, velho. Mano, o Trick só dando uma ousada. Olha o tamanho da pata desse bicho. Olha isso. Né, velho? Olha isso, o Ignis não consegue, cara. Ele não consegue bater, mano. Simplesmente. Ih! Meu Deus. Acho que o Ignis vai de base, mano. Acho que ele foi, cara. A terceira fase dele não existe aqui. Então, quando ele faz assim, ó. Ele morreu, Bel. Então, pessoal, quem venceu aqui foi o Trick e o Ignis. Infelizmente, já dá dano, já dá deusa aí no campeonato. E o Trick vai pra próxima fase. A próxima batalha será de Dungeon Hunter contra Doom Shroom. E, Bel, esse é o Doom Shroom, querida. Olha! Eu gostei dele. É um cogumelo. É um cogumelo, velho. E ele dança. Sim, é incrível. E ele dança? Sim, ele dança. Vamos colocar ele contra Dungeon Hunter, mano. E aí, Bel? Uou! Vamos embora. Quem que você já aposta, Bel? Vai, cogumelo! Eu tô torcendo pro cogumelo. Eu vou no Dungeon Hunter, velho. Vai, cogumelo aí, eu vou no cogumelo. Eu acho que ele foi pra base, ó. Eu acho que ele tomou insta aqui. O que que você acha, velho? O bicho roubado? É, Dungeon Hunter, pessoal. Ele é forte pra caramba. Eliminou o Doom Shroom. Então, o Doom Shroom fora do campeonato. E Dungeon Hunter passa pra próxima fase. E vai enfrentar agora o poderoso Trick, hein? Agora sim, pessoal. O Trick vai enfrentar o Dungeon Hunter. Bel, pra quem você? Em quem você aposta? Eu vou apostar no Dungeon Hunter. Dungeon Hunter? Eu também vou nele, pessoal. Acho que ele vai ser mais poderoso. Assim, ó. Ele só é muito... Meio macabro, né, mãe? Não, ele é muito macabro, velho. Mas, tipo, muito. Começou, Bel. Puts grilla. Eu tô com medo dele, ó. Agora, velho. Nossa, olha aí. Olha o dano, querido. Jesus! Já tá na outra fase, o Trick. Já tá na segunda fase. Ih, vai perder. O Trick é uma jumenta, cara. Tá fugindo, ó. Vai, Trick. Pelo amor de Deus, cara. Ele tá batendo o vento, velho. Ele tá batendo o vento. Ele tá batendo o vento. É uma jumenta. Jesus. Tá tudo escuro. Tá tudo escuro. Tá tudo escuro. É o poder dele, Bel. Puts grilla. Pega um balde de leite. É o poder de quem? Pronto, pessoal. Voltou, voltou. Deixa eu puxar o Dungeon Hunter, cara. Porque tá difícil a situação, viu? Nossa, matou. O que foi? Ele matou o Trick. O Trick gigante. Nossa, ainda tem a última fase do Trick. É agora, Bel. É a última fase? Última fase do Trick, velho. Olha isso. Caraca, mano. Ah, isso é o meu efeito agora. Agora deu. Velho, será que o Trick vai ganhar? Nossa, ele me deixou cego. Não sei, mano. Nossa, o Trick tá... Caraca, ele tá metendo uma porrada nele, né, velho? Gente, o Trick é imortal, velho? Que que é isso? Nossa, olha esse. Ele cercou no cantinho. Essa é a última fase dele? É a última fase dele? É a última fase do Trick. Meu Deus. Nossa, parece que o Dungeon Hunter não toma dano, né? Ele não fica vermelho, né? Né, velho? Nossa, ela vai. Olha lá, ó. Olha, e o Trick tá poderoso, hein, velho? Né, velho? Tá tancando muito, mano. Que que é isso? Ah, de novo esse poder, cara. Pelo amor de Deus. Tudo da hora, mano. Eu tô com o bar de leite na mão. Né, tamo... Ih! O quê? Cara, o Trick ficou com metade da vida, mano. Velho. Na terceira fase dele, né? Caraca, velho. Na última fase. Não, tem mais uma ainda, velho. Putz grula. Esse bicho é muito roubado, mano. Caraca. O Trick, então, passa para as oitavas de final. E o Dungeon Hunter dá adeus aí ao campeonato. Bora agora, pessoal, para o grupo 4. Onde teremos aí o poderoso Arden, Sandor Raken, Glorious Ranganaut e Cyber Valkyrie. A primeira batalha desse grupo será do Arden contra Sandor Raken. E, Bel? O Arden? Sim, é o Arden padrão do Minecraft. Esse eu quero ver. Tamo cansado de ver ele, mas... Olha o bicho que ele vai enfrentar, Bel. Será que o Arden vai dar conta? Cara, ele é um... Olha, mostrou a bondinha de novo. Olha o que você fala. Olha aí, Bel. Olha isso aqui. Que coisa feia, mano. Não quero ver isso, não. Eu quero... Não quero ver isso, não. Ele fica virando, cara. Mas é, pessoal. Vamos ver, vai. Eu vou votar no Sandor Raken, que eu acho que ele é mais power to Arden. Eu gosto do Arden. Eu voto no Arden. Então, vamos lá, Bel. 3, 2, 1 e agora. Jesus Cristo. Meu Deus. Olha o tamanho de um Arden, velho. Gente, não é possível que vai dar Arden. Olha o tamanho desse bicho. Parece um trator, velho. Mas eu quero que o Arden ganhe, velho. Nossa, gente. O bicho, olha isso. Caraca, velho. Gente, o Arden vai ganhar mesmo. Não é possível um negócio desse. Não sei. O Arden não está tomando dano, mano. É, parece que ele bugou o bicho, mano. Olha que bicho jumenta, velho. Ele simplesmente não clica, mano. É, ele não vai. Não aguenta o Arden. Olha. E não é a arena, tá? Que está muito pequena. Está grande, tá? Olha. Ih, deu o Arden. Gente, o Arden detonou o Sandor Raken, cara. Como que isso é possível? Eu sabia. Eu sabia. O Arden, Fih, você está representando bem o Minecraft, hein, velho. O Arden, nosso, meu querido. Bate aqui. Tá bom, pessoal. O Arden, então, passa para a próxima fase de Sandor Raken. Dá adeus aí ao nosso campeonato de mob. A próxima batalha será do Glorious Rogenaut contra Cyber Valkyrie. E, Bel, essa daqui, ou esse, né, é o Cyber, ou a Cyber Valkyrie. É. É bonito, né, mano? É bonitinho, né, mano? E ele vai ter como desafio esse aqui, velho. Glorious Rogenaut. Meu Deus, olha o tamanho do bicho. Olha o tamanho da espada dele. Meu Deus. E é difícil bater nele, mano. Então, tipo assim, eu vou tentar ajudar esse cara aqui. Ô, Glorious, acorda, querido. Aí, boa. Boa, agora vai, gente. Aê, quando? Nossa final do grupo 5 será a batalha do Arden contra Glorious Rogenaut. E, Bel, quem que você vai apostar, mano? Eu vou apostar no Arden, mano. Eu vou no Glorious, então, cara. O Glorious é gigante. Eu gosto de bicho gigante. Vai no Glorious? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, que lapada. Nossa, que lapada. Vai, o Arden, vai, o Arden. O Arden não consegue bater nele, ó. É, ele é meio bugado. Só dá pra bater nele quando ele ataca. Se ele não estiver atacando, não dá pra bater. Meu Deus. Nossa. Ele só consegue bater atrás, né? É, só tá igual o Farrells. É igual o Farrells. Ixi. Agora deu dano. Uhul. É. Ele nem perdeu vida, ó. Quase nem perdeu vida. E, bom, pessoal. Então, quem vai estar representando aí o grupo 5 nas oitavas será ele. Glorious Rogenaut. O Arden já dá adeus aí ao nosso campeonato, infelizmente. Bora agora, pessoal, pro grupo 6. Onde temos aí Magma, Reaper, Nagar, Corrupted Warrior e Destruidor de Mundos. E a primeira batalha desse grupo será. Do nosso querido Magma, Reaper, contra Nagars. E, Bel? Cadê, cadê? Velho. Eu acho que esse bicho. Meu Deus. O dragão bonito. O dragão bonito. Contra essa árvore, Bel. Quem você acha que vai ganhar? Eu quero que você fale agora. Ah, eu vou ser pro dragão. É pro dragão? Eu também vou porque eu gostei mais dele, velho. Mas vamos ver. Se prepara que ele vai fazer um barulhão, hein, Bel. Vai acordar, vai acordar o dragão. Meu amigo começou. Jesus. Olha isso, o poder dele, Bel. Bel? Meu Deus, o que que tá acontecendo, velho? Ele é a árvore, né? Ele vai botar fogo na árvore. Olha ele batucando o chão. Caraca, velho. Que bicho louco, mano. Caraca. Ó, a árvore tanca, velho. É, a árvore é muito forte, mano. Então como ele é laguia, é isso aqui. Meu Deus, olha o barulhão, velho. Não precisa de nada, calma. É que ele não fez o especial dele, mano. O especial dele é muito forte. Ah, eu acho que não vai dar pra ele fazer o especial dele, porque a arena é bloqueada. Que que é isso, velho? O bicho ficou empinando igual um... Igual pipa, velho, ó. Igual pipa. Nossa, o especial dele não vai sair, hein, velho. Como é que é o especial dele? Ele vai lá pra cima e gosta do meu chão. Nossa. Nossa, meu Deus, velho. E deu dragão. É. Dragãozão, hein, pessoal? Deve ter ficado com... Ué, só a vida dele, Bel. Meu Deus, perdeu muita vida ainda, né? Caraca. Mas é, pessoal, Magma Dripper, então, passa pra próxima fase. E Nagars aí, a árvore, pegou fogo e foi eliminado e já sai do campeonato. Agora, pessoal, teremos a próxima batalha, que é do Corrupted Warrior. Só que não vai ser contra o Destruder de Mundos, tá? Porque ele é muito quebrado, ele não cabe na arena, ele laga o Minecraft. Enfim, ele não funciona, tá? É por isso que eu tirei ele. E eu vou colocar o filho dele, né? Que é, tipo, o menorzinho. Ele não é tão fraco. Mentira, cara. Contra o Corrupted Warrior, pessoal. Vamos ver qual dos dois vai ser uma batalha. Mano. Esse bicho, ó, já muda, velho. Cara, esse Corrupted Warrior parece uma jumenta, velho. Olha isso. Então, ele só toma dano, velho. Ele só corre, velho. Ele não faz nada. É tipo um saco de pancada, velho. Não faz nada. Ele tem uma espada e não usa, mano. É um bicho burro, mano. É infeliz. Deve ter colado na mão com o Super Bond sem querer, velho. Não é possível. Só pode, velho. É, velho. Não sabe usar. É, gente. É assim. O meu filho colou essa espada aí na mão, foi? Eu acho que ele colou, velho. Mano, ele é muito burro. É. Bom, pessoal. Então, o Destruidor de Mundos é bebê. Ele passa aí pra próxima fase. E esse Corrupted Warrior, ele foi corruptado. Ele foi corrupted do campeonato. Essa final aqui do Grupo 6, pessoal, será do Magma Dripper contra ele. Destruidor de Mundos, bebê, velho. Bel, o que você aposta, mano? Já comenta aí. Eu prefiro o Dragãozão porque é mais bonito, mano. É, eu vou de Dragãozão também, cara. Vamos. Ô, meus queridos. Começou a batalha. Isso! É agora. Levantou as feras, mano. Meu Deus do céu. Cara, é os dois Dragãozão lutando. Meu Deus do céu. Dois Dragãozão. Olha isso! Caraca, mano. Caraca. O Magma Dripper não deu nem chance pro Destruidor de Mundos bebê. Foi dilacerado, mano. Então, quem aí, pessoal, vai pras oitavas de finais pelo Grupo 6 será ele, o Dragãozão Magma Dripper. O próximo grupo será o Grupo 7, onde temos Warden Ruby, Wither Skeleton Golem, Guardian Villager e Telistener. E a primeira batalha será a do Warden Ruby contra Wither Skeleton Golem. Olha isso, meu. Jesus Cristo. O quê? É ele, mano. É ele, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tá bugando tudo. O que ele tá fazendo, velho? Ele tá tentando pôr boba onde não pode, então não vai dar certo. Mas tá, pessoal. Warden Ruby contra Wither Skeleton Golem. Vamos ver qual vai ganhar. Hoje? Foi Red Kill. Foi literalmente Red Kill. Só por quê? Olha quem ele enfrentou, mano. Olha esse trem aqui. Parece um pastel de queijo, mano. É, velho. Bom, pessoal. Wither Skeleton Golem, então, já sai do campeonato. E o Warden Ruby passa pra próxima fase. A próxima batalha será do Guardian Villager contra o Telistener. E, Bel, mano. Guarda a Villager? É, o Villager guarda. E aí tudo bem, né, mano? Uhum. Mas olha o desafio dele, mano. O Ovid. Telistener. Eu tô precisando de um deles pra escutar melhor. Vamos ver, Bel. Vamos ver quem vai ganhar essa daqui. Olha, tem música. Meu amigo, ele dança. Nossa, ele tem poder do Arden, cara. Que que é isso? O quê? Tem poder do Arden? Olha isso, velho. Ele atira pelo popô. Não, mentira. Eita preola. É, pessoal. Então, é. Telistener. Nossa, ele ganhou 100 dificuldades, mano. Olha a vida dele. Guarda a Villager aí, eliminado. E Telistener passa pra próxima fase. A nossa final aqui do grupo 7, pessoal, será dele. O poderoso Listener contra o Rubio Arden. E, Bel? Esse eu quero ver. Quem você acha que ganha, cara? Nosso poderoso Rubio Arden. Ou o Telistener. O Telistener é bonito. Eu gostei dele que ele toca no bicho. Vamos embora. Nossa, é a porradaria, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Percebeu que ele chama Telistener. Só que ele é um volem. Então, né, mano. Os dois parecem ser o Arden, né, velho? Olha, bota na bunda dele, cara. Olha isso. Ele atirou pelo popô, Bel. Atira pelo popô? O quê? Meu Deus, velho. Eu gostei. Olha isso, velho. Agora foi pela coluna, mano. Né, velho? Que loucura. Mano, que batalha balanceada, hein? Tá balanceada essa, mano. Caraca, será que o Arden vai ganhar, velho? Não, não. Caraca que tá... É, velho. Eles tão meio que um em cima do outro, né? Não faz nada. Deixa aí, deixa aí. Será que vai ser uma batalha infinita, velho? Bora ver o que vai dar, velho. Eu tô deixando pro Magrelo. Magrelo. Magrelinho, velho. Partiu, Magrelinho. Magrelinho, meu Deus. Eita, Bruno. Olha isso, o Arden perdeu. Foi no limite. Foi no limite? Foi no limite, velho. É, velho. Meu Deus. Caraca, infelizmente, pessoal, o Arden Rubi já foi eliminado. E o nosso poderoso T-Listener passa aí pras oitavas, representando o grupo 7. Agora vamos ter aí o grupo 8, que nele temos Inigital, Pharaohs, King Kronos e Leviathan. E a primeira batalha será da poderosa Cobra Iguimental contra Pharaohs Jorgenalph. Olha o tamanho dessa cobrona, fi. Caraca, eu lembro dela, mano. Essa aí eu lembro. Mano, ela é muito grande. E, pessoal, ela vai ter como desafiante nosso amado, e não tão poderoso assim aqui, né? Pharaohs Jorgen... Oxe. Jorgenalph. Pharaohs? Ele mesmo, Bel. Tem Pharaohs pro Bedrock? É, velho, tem. Vamos ver se ele vai conseguir ganhar dessa cobrona, velho. O que você acha, Bel? Eu tô tossindo pro Pharaohs, mano. Ah, não. Eu vou de cobrona, cara. Eu acho essa cobrona insana. Vai de cobrona? Eu vou... Nossa, olha isso! Meu Deus, velho. Eu não acredito que ela faz o Pharaohs voar, né, velho? Putz, que ele ia dar uma lapada. Ela fez o Pharaohs voar, mano. Ué? Mano, não é possível que ele vai ficar voando assim, né? Ah, ele voltou, ele voltou, ele voltou. Vamos ver, vamos ver. Agora vai. Caraca, velho, olha isso, mano. Eu acho que o Pharaohs ganha, hein? Não é possível que o Inigital já vai tomar um pau, velho. Aí tomou. Vamos ver, mano. Putz, grila, tomou. Meu Deus, agora tomou dano. Nossa, se era mais um, acho que ele morre, Bel. Ele tá de pé, né? Isso tem que importar, cara. Tá de pé. Acabou. É, Bel, não deu. Meu Deus, não. Cobrão é muito forte, cara. E o Cobrão, olha, ele perdeu um pouquinho de vida, né? Mas, assim... Tiquitinho de nada, mano. Esse Cobrão é violento, hein, pessoal? Então, aí, nosso Poderoso Pharaohs já vai ser eliminado aí do campeonato. O Inigital avança pra próxima fase. Próxima batalha será do King Cronos contra Leviapoderoso Tan. E, Bel? Leviapoderoso Tan? Não tô vendo, não. Isso eu tô vendo. Esse é Leviathan. Esse daqui é o King Cronos. Esse eu tô vendo também. Não tô vendo, não. Bom, Bel, quem você acha que ganha, mano? Eu vou no King Cronos, cara. Puts, grila. Caraca, o Leviathan perdeu, mano. É, pessoal. O King Cronos, então... Ele avança pra próxima fase. E... Leviathan já foi eliminado. E agora, a final aí do Grupo 8 será da Cobrona Leviathan. Oh, Leviathan não, né? E... Inigital. Contra... A Inigital. King Cronos. Jesus Cristo. Meu Deus, quem vai ser o grande vencedor, velho? Cara, o King Cronos, ele é forte pra caramba. Só que é a Cobrona, né, velho? Caraca, o vento do Vapuol. Ó o preço. É mesmo, cara. É os meninos. Nossa, vai fazer o Poder Quebrado. Meu Deus, isso dá um dano do cão, velho. Essas ondas dão um dano do cão. Meu Deus. Cara, não é possível. Não é possível. Não pegou nele, ó. É, não pegou tudo, né? Cara, eu tô abismado. Será que o Cobrona vai perder do King Cronos, velho? Será, velho? É o tamanho do bicho, velho. Nossa, toma uma lapada na orelha. Meu Deus. Lapada na orelha. Você viu a lapada que ela deu na orelha dele, velho? Aham. Boníssimo, ele tá existindo muito. Que que é isso? Caraca, velho. Será que ela vai soltar a dona de novo? Vai, ó. Lapada na bunda agora. Meus Deus. Sapada na bunda. Caraca, velho. King Cronos, um boi. Caraca. Meu amigo. Ó uma puta, só de vapor, mano. Gente, a cobra vai perder. Não é possível, velho. Não, não, não. Tão tão curtos, velho. Mas eu não acredito nisso, cara. Aqui o King Cronos, ah, bom. Nossa senhora. Caraca, ela comeu ele. Cadê a vida dela? Vamos aí, gente. Ela comeu ele realmente? Ela comeu ele? Nossa, o Bel aqui. Oi, gente. Ela comeu ele, velho. Ela nem comeu, ó. Ah, e ela... Ela me comeu. Muito bom. É, pessoal. Mas, ó, ela ficou com quase metade da vida. E King Cronos, pessoal, infelizmente acabou sendo eliminado. Eliminado. Então, quem representar a Grupo 8 será ela, poderosa e medital. Partiu agora, pessoal, para o Grupo 9. Vamos ter aí Golem de Areia, Martris, Skeleton King e Aguia Tromadala. A primeira batalha será do Golem de Areia contra Martins. E bom, Bel, olha aqui. Esse Golem de Areia que é lindo. Eu acho ele maravilhoso. É, parece que ele tá patinando no gelo, né? Tá patinando no gelo. E o seu desafio será ele, o Martris. Quem vai ganhar essa daqui? Nossa, o Golem tá resistindo. Acho que ele ia tomar hit kill, velho. Será? Não, não, não. É possível que o Golem vai ganhar dele, né? Gente, não, não. Eu não acredito nisso, velho. Será que o Golem ganha, mano? Nossa, ele vai com a Minion. É, acabou. Bom, pessoal, então o Martris aí eliminou o Golemzinho de Areia. Então ele passa a próxima fase e o Golemzinho da Deusa ao campeonato. Nossa próxima batalha será do Skeleton King contra Aguia Tromadala. Bel, olha ele aí. O Madalão? Olha ele aí, velho. Tá aqui. Meu Deus. O cara é do Paz e Amor, velho. Aguia Tromadala. É o cara do Paz e Amor, verdade, mano. É, velho. Contra Skeleton King. E é, pessoal, eu acho que é aqui. Eita, perola! Oxe. Caraca, velho. Caraca, é o Aguia Tromadala ou o Aguia Tromenta, velho? Só pode, velho. Não faz nada, velho. Oxe, gente. Cadê o Aguia Trom, velho? Vai, Aguia Tromadala. Aí, o Aguia Tromadala decidiu atacar. Nossa, não é isso, velho. Então, velho. Gente, o Aguia Tromadala não vai aguentar, não, mano. Caracão, vai. Nossa, está metendo a porrada com o Aguia Tromadala. Pois é, mano. Gente, o Aguia Tromadala é muito trancudo, velho. Que isso? Gente, ele destruiu o Esqueleto Rei. Aguia Tromadala levou melhor. Isso aí, ele ficou com vida cheia praticamente, cara. É, pessoal, Esqueleto Rei. Então, já dá adeus aí ao campeonato. E o Aguia Tromadala passa para a próxima fase. E a nossa final aí do Grupo 9, pessoal, será do Poderoso Mártires contra o Poderoso Aguetão, velho. Ah, e essa aqui vai pegar fogo, hein, velho. Aguetãozinho ali no meio. Estou fazendo o que? Estilo, Bel, aqui. A Bel está parada aqui, meu filho. Aí. Este Mártires contra Aguetão, pessoal. Meu Deus, isso daí vai ser insana, mano. Vamos ver. Eu vou votar no Aguetão. E você, Bel? Eu vou no Aguetão também, mano. Mas eu estou sentindo que esse Mártires aí é muito potente, hein, cara. Será que Aguetão não vai dar conta, mano? Sim, cara. Putz, Guila. Tem que fazer o Paz e Amor na mãozinha. Cadê o Paz e Amor, Aguetão? Cadê? Cadê? Mandou, mandou, mandou o Paz e Amor. É isso aí, cara. Vai lá, Aguetão. Agora eu confio em você, mano. Meu Deus, eu sinto, pessoal. Vai, Aguetão. Vai, Aguetão. Vai ser no limite, cara. Vai ser no limite isso aqui, mano. Será que vai ser no limite, mano? Caraca, quem será que vai ganhar isso daqui? Cara, eles são muito fortes, os dois, cara. Você está maluco. Eu acho que vai dar, Aguetão. É, os dois são bem potentes mesmo, mano. Os dois são muito fortes, velho. Pessoal. Nossa, o Aguetão perdeu um braço. Perdeu um braço? Nossa, é verdade, mano. Caraca, o Aguetão está sem braço, mano. Meu Deus, perdeu outro? Ah, não. Ele me deu um Paz e Amor ali. Um Paz e Amor forte ali no show. Está de pé ainda, está de pé. Eita, mais um Paz e Amor poderoso, velho. O que ele invoca é bom, velho? Acho que é bomba, né? Eu não sei se isso aqui faz o que é o Aguetão. Mano, esse Marcos não perde, velho. Nossa, invocou os Minions. Putz, Grila. Meu Deus. Ah, não, mas foi... Matou os Minions. For Inult, For Inult, mano. For Inult, esses Minions. Esse monte de Minions pudim grosso, velho. Iiii. Ele ganhou o braço de volta? Ah, não. Perdeu. Deixa ele perder o braço do Paz e Amor. Agora ferrou. Agora lascou, né? Ele está nerfado agora, gente. Perdeu o Paz e Amor, mano. Putz, Grila. Agafou o por... Caraca, velho. Está a batalha até controlada, mano. É, cara. Esse Marcos é muito potente. São dois monstros muito potentes. O que é isso? Nossa, gente. Meu Deus. Caraca, o Aguetão não vai aguentar, não, cara. Será que vai ser no limite, mano? Vai ser no limite essa aqui, mano. Olha isso. Esse monstro vai ter em segunda fase ainda? Eu nem sei, velho, para falar a verdade. Ih, Aguetão perdeu as pernas, velho. Meu Deus. Nossa Senhora, mano. O que é isso? Ih, tá preu lá. É, pessoal. Caraca, ele foi para a base, hein? O Aguetão foi de beijo, hein, mano. É, pessoal. Infelizmente, nosso potente Aguetão Madala foi eliminado. E o Bicho ficou com metade da vida ainda, cara. Caraca, velho. É forte, mano. É forte. Marters, então, pessoal. Ele é o líder aí do Grupo 9. E Aguetão Madala dá adeus aí ao nosso campeonato. O Grupo 10 é formado por T-Puppet, Tartaruga Gigante, Illager096 e Villager, o Rei. A primeira batalha será do T-Puppet contra Tartaruga Gigante. Uou, eu estou vindo aí pessoalmente, ó. Meu Deus do céu, cara. Ele é o Puppet. É ele, cara. É o marionete. Jesus. Fia. É, pessoal. E o que é o Puppet que tem como desafiante? Ela, a Tartaruga Gigante. Oi, Tartaruga. Meu Deus. Eu vou torcer para a Tartaruga. Ela é bonita. Ela é linda, velho. Só que essa mula aqui do Puppet é uma jume... Agora ela começou. Boa. Nossa, não é bom dia dela. Que que é isso? Meu Deus. Ele é posta, velho. O quê? É, Tartaruga virou um pastel, né, velho? Foi destruída. Bom, pessoal, T-Puppet avança para a próxima fase. Tartaruga Gigante já dá adeus ao campeonato. Próxima batalha será do Illager096 contra Billager, o Rei. Gimbel, olha isso aí. O quê? O que é isso aí? É o Illager096, velho. Vem, deixa eu... Não, é que você não viu o Billager. Olha o Billager, o Rei, mano. Ele parece o cara tímido, né? Nossa, não é isso? O quê? Meu Deus. É inspirado no cara tímido, mano. Meu Deus. Do SCP-096. Meu Deus, cara, o que é isso? Vem, que batalha bizarra, mano. É um Willager contra um Villager, mano. Que loucura, velho. Meu Deus, já era, velho. Já era pro vídeo. Nossa, ele só tá muito grito, velho. Nossa, ele tá com a boi. O que é isso? Que é isso, mano? Meu Deus. Mano, será que esse... Jesus, ele saiu. Caraca. Ele saiu da arena. Será que esse SCP vai... SCP, esse Illager096 vai perder, mano? Olha as aranhinhas, Villager, velho. Ele sentou, Bel. Ele só tá muito grito, ó. Ele já tá muito, cara. Parece ser um YouTuber que eu conheço, velho. Entendedores entenderão, diria, velho. Olha o Phantom Village, velho. Meu Deus. Nossa, que coisa feia. Ó, querido, você virou uma jumenta. Oxi, sobe parede, hein? Mano, ele é doido, velho. Mano, ele tá com medo, cara. Nossa, ele tacou fogo. Meu Deus. Ah, ele sentou de novo, Bel. Então, né, mano? Será que ele vai perder, ó? Eu acho que ele vai perder, mano. Ele não bate no bicho. Né, mano? Ele só toma, velho. Olha pra esse... Olha aí. Nossa! Nossa. E ele se acertou ali mesmo. Mano, ele fica com medo, velho. Mano, ele é muito burro. Onde ele tá indo, cara? Eu sei lá, velho. Eu fiz doido, mano. Olha aí. Você tá olhando pra cima. Ele quer o Phantom. Ele quer matar o Phantom. Ele quer matar os comer. 다른 pe licensei. vai parar os comer. Novo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda 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 Zanotto